Eu não consigo acreditar que você é capaz De desconfiar em mim, eu não vou mais te enganar Eu nunca quis fazer você carregar Todo esse ódio dentro do seu coração Então eu sempre confiei Nas palavras que você usou Me diz que é o seu jeito e não consegue mudar E nunca fez por mal, então me magoar Mas mesmo assim entende e sabe que errou Mentiros nunca vão me apagar Me muda gente de lugar O derrotado e o vencedor Quem já partiu e quem ficou E quem não cansa de esperar você E pelo você Dizer que nunca mais é muito tempo Não consegue esquecer assim Mudou e vira a página Como se fosse fácil de desligar de tudo Como fazem os vovôs Estou daqui todo mundo Com seu coração de plástico E não estamos ficando mais jovens Na verdade é um caminho Sem retorno Como se passa nos trinta E quem quer ficar só Mesmo que diga o contrário Só para impressionar Seus amigos na mesa do ar E eu sempre acreditei Me diz que é o seu jeito e não consegue mudar E nunca fez por mal, então me magoar Mas mesmo assim entende e sabe que errou Meus corpos nunca podem apagar Em troca a gente de lugar O derrotado e o vencedor Quem já partiu e quem ficou De quem ficou De quem ficou Dizer que nunca mais é muito tempo Não consegue esquecer assim Mudou e vira a página Como se fosse fácil de desligar de tudo Como fazem os vovôs Desconectas do mundo Com seu coração de plástico Estou vivendo que eu não quero viver Quando te amo por você Com seu coração de plástico Estou vivendo que eu não quero viver Que eu não quero viver F